O que é isso? Fala, meu querido! Meu pastorzão, que prazer, que alegria, poxa! A honra é toda minha, Marquinhos. Rapaz, mas tá muito mais esse vovô aí, cara, pelo amor de Deus. Poxa, saudade do senhor, gente, saudade. Eu tava ouvindo a mensagem do senhor. A gente não tá podendo nem encontrar quem a gente ama pra dar um abraço, pra celebrar as coisas. É uma fase bem diferente, né, Marquinhos? Mas eu louvo a Deus porque a gente tá aqui e a live nos aproxima e a gente troca ideia, bate aquele papo. Só que a gente não bate num lugar de café, a gente bate diante dos outros. Pra que mais gente saiba o que a gente tá pensando e o que a gente tem de sentimento pelo outro. Eu te amo muito, amo muito sua família. Você é um homem de Deus. Por onde você passa, você tem honrado a nossa igreja demais. Porque as pessoas vêm em seriedade, vêm em honestidade. E carinho? Notam afeto na sua vida. Então, muito obrigado por estar fazendo isso. Eu sou muito agradecido a Deus por essa família fazer parte da nossa história. Tá descapelado. Ó, quem vai mandar um abraço pro senhor agora aí? Ó, anda ali. Quem não tá descapelado? Passou o Jesus malando, manda um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele. Dá um tchau pra ele. Dá um tchau pro pastor. É o seu pastor. É o seu pastor. Você já tá cantando já, né, que eu tô sabendo. Olha aí. Toma aqui, toma aqui em casa. Toma em casa. Marquinho, deixa eu falar contigo, rapaz. Como é que tá? Como é que tá essa fase da vida aí, irmão? É, assim, a gente tá aprendendo... Aqui tá meio desajeitado o vídeo. Pera aí, deixa eu botar aqui no vídeo aqui. Ajeita aí. Pera aí, como é que tá? E agora? Tá legal? Pera aí. Agora me danou. Então, eu tô orando, jejuando todo dia. Fazendo música, hein, meu Deus do céu. Vou ter que aprender aqui. Pera aí. Pera aí. Tô orando. Orando e jejuando todo dia, pastor. Fazendo música, fazendo live, né? E Deus cuidando da gente, né? Deus cuidando da gente. Então, ouvindo a mensagem do senhor agora, é como enfrentar os problemas, né, sem solução. Mensagem do domingo. Domingo, muito forte essa mensagem. Sabe, me abençoou muito aqui. Acompanhando essa mensagem. O senhor fala que o pouco que a gente tem, né? Deus, ele se torna uma grande vitória no pouco que a gente tem. E a gente que viaja o Brasil todo, imagina, né? Parou tudo. Parou o show, parou o evento. E hoje tá sendo... Esses dias estão sendo os melhores dias da minha vida. Em casa. E, ao mesmo tempo, vendo o cuidado de Deus aqui com a gente. O cuidado de Deus. Marquinho, ninguém ia dar essa parada se não fosse o momento difícil que a gente tá vivendo. E é claro que algumas pessoas estão passando muita dificuldade com essa parada porque eles não têm lenha pra queimar, né? Pra você ter ideia, a nossa igreja levou três toneladas e meia de comida ontem lá no Anil. E tinha gente que não tinha mais um grão de arroz dentro de casa. Então, realmente, é muito difícil. Mas, pra quem tem o mínimo de estrutura dentro de casa, esse momento é um momento em que as pessoas estão podendo ver o que é a sua família, o que é o seu tempo. Por exemplo, tem gente que dizia assim, ah, eu não leio Bíblia, eu não oro, porque é minha vida corrida. Hoje não deu pra ler Bíblia, hoje não deu pra orar. Mas, olha só, agora eu tô dentro de casa, não tô podendo sair, também não tô lendo Bíblia. E também não tô orando. Sinal que não priorizaram. Sinal que não transformaram isso num foco de vida. Quantas pessoas estão em casa há duas semanas e não leram um capítulo por dia? Duas semanas seriam 15 capítulos da Bíblia. Eu não lembro 15 capítulos até agora. Não lembro. Então, isso mostra que não é a nossa correria que tá determinando a forma precária da nossa espiritualidade. É que a gente não definiu como prioridade a espiritualidade. Então, eu louvo muito a Deus pela tua vida. Louvo muito a Deus pela vida da Bíblia, que estão nesse ministério. E peço a Deus que vocês levem esse recado. Esse momento agora mostrou que muitos de nós não estamos levando a vida cristã a sério. Estamos rasos. Estamos rasos. Muitas crianças estão perguntando assim, pai, me conta uma historinha da Bíblia. Aí o pai conta, tá bom, vou te contar a história de Noé. O filho fala de novo. Por que de novo? Porque o pai não sabe da história. Só sabe Jonas na barriga da baleia. Só sabe a história de Noé. E Moisés não sei se sabe. Entendeu? Não sabe a história. Não sabe quem foi o rei Ezequias. Não sabe quem foi Jeroboão. Não sabe nem quem foi Gideão. Entendeu? Eu acho, pastor. Nós precisamos voltar a palavra, meu Deus. Voltar a palavra. Essa simplicidade do evangelho. E nós vamos chegar mais longe. Vamos sim. Eu queria parabenizar o senhor, né? O senhor fez aniversário essa semana, né? Fiz, já sei. Você ficou mais velho. Não precisa revelar a idade, não. O senhor tá com a carinha de garoto ainda, meu pastor? 25. Parabéns pro senhor. Inclusive, até postei na minha missão social lá. Parabéns pro senhor no dia do seu aniversário. E a gente tem um carinho muito grande pelo senhor. Pra quem não sabe, o senhor tem sido uma cobertura espiritual pra minha vida, né? E pra quem não sabe, esse é o meu pastor. Pastor José Balanzo Júnior. Um homem de Deus. Um homem simples, humilde. Que eu conheço há mais de 15 anos. Eu conheço o senhor, acho que desde Ipatinga, né? Desde que eu sou pastoreada. Primeira igreja de Ipatinga. Igreja de Ipatinga do Bom Retiro. Bom Retiro. Eu achei que eu cantei lá, sim. Cantei lá. Cantei, cantou. Muitos anos atrás. É, conheci o senhor também na ilha do governador também. Lá na igreja do seu pai. Te recebia nos congressos que a gente fazia lá. É isso aí. Eu acho que eu tinha recebia lá até na época de Altos Louvores ainda, cara. De Altos Louvores, eu lembro. Cristina Mel era de lá, né? Cristina Mel. Sim. Sim. Então, poxa... Levanta a câmera mais um pouco, Marquinhos, se tu puder. Estou pedindo aqui. Você levantar mais um pouco a tua câmera. Assim? É, para visualizar os teus olhos. Olha, assim? Rola uma música para a gente aí, Marquinhos. Vou cantar. Qual o senhor quer que eu cante? Vamos lá. Você escolhe. Você escolhe. Um pedacinho da canção que eu sei que o senhor gosta. O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Onde nasce a esperança Onde nasce o louvor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Eu não sei a relatora que é do meu amigo Tom Carfe, né? É do melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz a vida o sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Sem poder se levantar E reagir Quando alguém se pere com palavras Que machuca o coração As lágrimas nos olhos Morre o teu rosto E é tanto sofrimento Sofrimento Perca a tua voz E clame ao Senhor E ele iluminará O teu clamor O teu clamor Pra que tem medo Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Coisa maravilhosa Sim, senhor Deixa eu explicar uma coisa Como é que surge uma canção? Através de uma palavra Através de uma mensagem Aumenta Vira um pouquinho A tua câmera Pra que o teu rosto apareça Oi? Aumenta a câmera Vira um pouquinho Pra pegar teu rosto Aqui assim, né? Aqui Isso Peraí 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 É, a gente vai ter que Começar a se acostumar Com isso, né? É E agora? Agora melhorou Melhorou Melhorou? Chega pra trás Um pouquinho Que melhora mais ainda Pronto Mais pra trás aqui? Tá bom Não, você Ah, pode chegar mais pra trás Tá bom Isso Tá bom, né? Tá bom o quê? Como é que surge uma canção na tua vida? Então, pastor Através de uma palavra Através de uma mensagem Através de um testemunho Né? E eu Sempre gosto Costumo Compor em cima de salmos Né? Porque pra mim Davi foi o maior Foi o maior compositor da palavra Da Bíblia Então Através dos salmos Né? Salmos e provérbios É onde É o da Rei Davi O nosso Meu maior professor É o Rei Davi Né? Eu componho Canções de adoração Tudo que Davi Escreveu É a minha base É a minha base bíblica Né? É a minha É a minha diretriz Para as composições Você faz primeiro a letra Ou faz primeiro a melodia? Então Eu faço Eu gosto primeiro Eu faço a melodia Porque como eu sou músico Né? Eu gosto mais da melodia Então vem a melodia E aí eu começo a pôr a letra E às vezes Quando a música é muito forte Assim Eu tô num momento assim Com Deus No quarto Né? Às vezes Deus me dá A letra E a música Eu vejo o tempo Né? É o caso do quarto secreto Da Da música Quarto secreto Fecha a porta No teu quarto e olha Vem tudo Vem tudo É melodia E Vem melodia e letra Né? É algo É algo do céu Já aconteceu comigo De eu estar dormindo E fazer o sermão dormindo Eu acredito que Dormindo Vem os pontos do sermão Assim A gente tá num momento bom com Deus Num momento de confiança em Deus Num momento de testemunho De fé E aí Você vai dormir Tava pensando numa palavra E aí durante o sonho O teu subconsciente Se conecta com a ação do Espírito Santo De alguma maneira E surge Os pontos do sermão Você acorda de manhã O sermão tá pronto Você Escreve tudo É uma coisa Impressionante A questão da composição De um sermão também Entendeu? É incrível É maravilhoso Assim Eu creio que Que os anjos O céu já Já tem a mensagem Né? Os céus A mensagem do seu sonho Parece que o céu Ele reverbera O céu pra terra É verdade É assim a canção Imagina a canção Que Deus me dá Que Deus me inspira O céu já canta essa canção Né? Eu acredito que lá no céu No trono da glória e de Deus É o louvor A canção já é conhecida lá em cima Quando desce da terra Que a gente escreve Começa a cantar É geralmente aquelas canções Que a gente grava E parece A sensação Que parece que a gente já ouviu Essa canção Em algum lugar A gente não ouviu Mas a música Ela é tão tocante Que parece que a gente já ouviu A canção Mas não É uma canção Que nasceu no coração de Deus Nasceu no trono E como é que é a sensação? Porque você Tá compondo uma música Aí você Poxa Começa a executá-la Nos lugares E tudo De repente De repente Te manda um vídeo Que a igreja Tá lá No fim Do Pará Outra igreja Lá no fim Do sul Do Brasil Outra igreja No final Da Amazônia Ou seja Que de repente Aquela canção Tá sendo cantada Em tudo quanto é canto Como é que é a sensação Pra um Pra um Levita Alguém que vive De levar as pessoas A adoração Ver que essa adoração Chegou no lugar Que você talvez Nunca tenha pisado No lugar que você Nunca nem foi Mas a tua canção Chegou E tal Edificando vidas Abençoando vidas Como é que é essa Sensação aí Marquinhos Então Você sabe que eu sou Do tempo Da fita cassete É Cuidado Eu não vou Eu sou do tempo Do vinil Do LP Naquele tempo Que não tinha Youtube Não tinha Facebook Não tinha Essa 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 tecnologia Que nós temos hoje Então Eu sou do tempo Do grupo Locos Do Alto Louvores Do tempo Que a gente lançava Uma música Em LP E ia pelas Ondas curtas Das rádios AM Da época Então Hoje Se tornou fácil Hoje Você lança uma música No Youtube Faz um clipe E aí todo mundo Canta E hoje é De forma mais fácil Mas é glorioso É maravilhoso Quando a gente chega lá Em Manaus Lá no Ribeirinha E você vê o povo Cantando Em Belém do Pará Ou fora do país Ou às vezes Lá na África Estive agora em Moçambique E lá até na África Hoje O povo cantando Nossas músicas Na África Em Angola Então o que acontece Só que Eu entendo Segui às vezes Eu sou do desse tempo Gabriela tem que levantar Mão pro céu Pela tecnologia Que ela Hoje ela lançou Uma música Ela lançou no Youtube Mas no meu tempo Você tinha que lançar Canções com conteúdo Você tinha que ter Uma Tinha que ser Separado por Deus Mesmo Pra adoração Como o caso Do pastor Azaf Borba Que você vê Que a gente não ouve Muitas músicas Azaf Borba Em rádio Nunca ouvi Azaf Borba Em rádio Pastor Adhemar de Campos E você vê Que eles são Adoradores primórdios E que É uma referência Pra mim Porque a gente Naquela época A gente adorava A Deus Por amor A gente louvava A gente viajava Porque a gente tinha Tinha um chamado Deus nos separou Pra esse chamado Então Na época Que não tinha avião Na época Que a gente viajava De ônibus Na época A gente Às vezes Eu lembro Que eu saí daqui Do Rio de Janeiro Pra Pra Pega de Bastos De Campos Pastor Adhemar A gente várias vezes Viajava de Kombi Porque Vitória do Espírito Santo Também A gente Junia Eu João Sovora Então Eu lembro disso A gente viajava Com amor Tempo Que a gente Às vezes Viajava Ficava Na casa Dos irmãos Cada Componente Ficava Na casa De um irmão Então É um tempo Muito precioso Foi um tempo Muito precioso E aí Como é que Tá sua internet Como é que Tá falhando Pastor Como é que Essa internet Tá falhando Tá falhando Como é que Tá aí Como é que Ficou bom? E aí Você tá me vendo? Alô Você tá me vendo Pastor? E aí Tá me vendo Agora? Alô Alô Tá falhando Pra mim O seu áudio Tá falhando Aqui O seu áudio Eu acho Tô ouvindo Mas tá Tá falhando O seu áudio Tá falhando Tá chegando Falhado O seu quer Que eu Desligue E reinici De novo Melhorou Agora? Melhorou? Melhorou? É melhorou Mas é Melhorou Agora Agora melhorou Então Conta pra gente Como que você Compôs Quarto Secreto E depois Canta lá pra gente Aí Repete Pastor Repete Conta pra gente Como foi que surgiu Quarto Secreto E depois Canta lá pra gente Então Quarto Secreto Surgiu Quando na vitória Que ela começou A cantar em casa Fecha a porta Do teu quarto E ora Fecha a porta Do teu quarto Começou com a linha Né Aqui em casa A linha começou a cantar Essa música Aí a Gabriela Eu tava viajando Tava na Bahia Aí a Gabriela Tava em casa E gravou um vídeo Ela cantando E mandou pra mim Aí a gente ficou Pensando Onde que a Gabriela Onde que a Ana Vitória Onde que a Ana Vitória Ouviu essa canção Ela tava querendo compor Tava Porque ela tava vendo A irmã também compor Então ela começou A compor essa canção A Ana Vitória Cantando assim Aleitoriamente Meu Deus Tremendo Aí eu Eu não sei se é porque A gente na época A gente tava vendo Aquele filme O filme de guerra O quarto de guerra E ela viu O quarto de guerra E ela ficou impressionada Com o filme E começou a cantar Fecha a porta Do teu quarto e ora Fecha a porta Do teu quarto e ora E aí eu Eu peguei E pedi a desinspiração Claro E aí eu compus O restante da letra Mas a música É dela e minha É da Ana Vitória E minha Começou com a Aninha em casa Que coisa Tremenda, cara Canta pra gente aí Fecha a porta Do teu quarto e ora 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 Vou revelar Os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar As tuas animais Como ninguém enxugou Vou revelar Os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar As tuas animais Como ninguém enxugou Falo contigo Nas horas amadas Falo contigo Sou teu amor Falo contigo Nas horas amadas Sou teu amor Sou teu amor Chamei Chamei pelo teu nome Lá no meio Do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te amei Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio Do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Feche a porta Feche a porta Do teu quarto e ora Feche a porta Do teu quarto e ora Feche a porta no teu quarto e hora fecha a porta no teu quarto e hora fecha a porta no teu quarto e hora eu sou teu Deus eu sou teu Deus eu te amei eu te visitei chamei pelo teu nome pra dormir no deserto no meu lugar secreto eu sou teu Deus eu te amei eu te visitei chamei pelo teu nome lá no meio no deserto no meu lugar secreto no meu lugar secreto fecha a porta do teu quarto e hora fecha a porta do teu quarto e hora fecha a porta do teu quarto e hora meu Deus meu Deus olha só eu tô eu tô lembrando que o povo de Deus tava no meio do deserto e Deus abriu o mar vermelho eles atravessaram e logo depois houve uma grande batalha eles venceram depois veio a batalha de Jericó e eles venceram e a batalha de Ai eles perderam porque tinha um pecado no meio do povo depois eles venceram a batalha de Ai e mesmo assim esse povo lá na frente com tantas bênçãos tantos milagres tantas conquistas eles começam a se afastar do propósito de Deus eles começam a ignorar que Deus é um Deus santo é um Deus tremendo é um Deus que nos surpreende e esse povo começa a murmurar e esse povo recebe o maná o pão do céu todo dia mas eles falam vontade de comer carne pô, não tem carne ou seja eles não vibram mais pelo que eles têm mas eles murmuram pelo que não têm e nesse momento que a gente tá vivendo Marquinhos em que as pessoas estão em casa tá todo mundo no mesmo barco é todo mundo ameaçado pela mesma coisa o vírus entra na casa de milionário entrou na casa da rainha da Inglaterra devia ter 10 mil litros de álcool gel em volta dela o vírus foi lá chegou lá e pegou ele tá pegando jogadores de futebol tá pegando artista de cinema ele tá pegando artista de Hollywood ou seja como que a gente precisa entender que quanto o povo tava no deserto ouvindo as orientações de Moisés seguindo Deus vivo quantos milagres vieram mas quando o povo começou a se distanciar disso vieram as dores vieram as imperfeições e veio a murmuração à boca eu sei Marquinhos que tem um monte de gente que tá chateado porque tem risco de perder o emprego alguns estão chateados porque tem risco de da empresa fechar tem mas o que a gente precisa entender é o seguinte tinha gente tinha gente que tava no Egito e tava trabalhando no Egito e tinha lá comida garantida mas tinha uma vida que não era a vida que Deus idealizou eram escravos eram escravos de alguma coisa e muitas pessoas hoje não tô entendendo que Deus quer libertá-los de algumas coisas pra uma Canaã pra uma terra prometida no caminho tem deserto sim no caminho você chega no e fica todo empolgado achando que aquela água vai resolver sua vida e chegar em mar mas quando você vai ver a água é amarga a água é venenosa aquela água mata mas aí as pessoas falam pô Moisés nós vamos ficar com sede Deus fala pra Moisés pra agir sobre aquela água ele joga um galho de árvore dentro da água e a água se purifica e as pessoas bebem água abundante água eu já estive nesse lugar em Mara aonde tem águas ali amargas quantas pessoas que não estão entendendo que existem águas amargas no caminho mas Deus vai filtrar isso Deus vai purificar isso até que um dia você chega na terra prometida verdade e o senhor o senhor pregou sobre o cajado que Deus falou assim Moisés o que você tem na mão o que você tem na mão Moisés aí Moisés disse ó Deus aqui eu tenho o cajado na mão então é esse cajado Moisés que você vai falar com o Faraó com esse cajado aí o senhor na palavra o senhor disse o seguinte pra que Moisés lembrasse que Deus havia falado com ele olha Moisés pra você entender que eu estou contigo então pega esse cajado pra que você entenda pra que você entenda e saiba que eu estou contigo porque Moisés tava duvidando que ele poderia ir até o Egito feitar o Faraó e trazer de volta esse povo da escravidão pra terra prometida vir pro novo caminho um novo tempo e Deus fala o que você tem na mão Deus não perguntou o que você tinha porque tem gente que vive do passado ah eu tinha dinheiro ah eu cantava no louvor ah minha família era linda minha mulher não tinha me abandonado ah meu pai pagava minha faculdade agora não paga mais tem gente que vive do que tinha a pergunta não foi o que você tinha a pergunta Moisés também não foi o que você vai ter porque tem gente que vive do futuro quando eu tiver um violão quando eu tiver um piano quando eu tiver dinheiro quando eu me formar quando eu quitar minha casa quando o pastor me reconhecer quando eu for ordenar para o pastor ei a pergunta não é o que você terá a pergunta é o que você tem na mão Moisés falou pra dar de pau um cajado Deus falou vai com o cajado vai com o cajado que onde você entrar com o cajado você vai lembrar que eu falei contigo e que eu falei que através desse cajado os milagres ocorreriam e eles levantavam o cajado e oravam não era o cajado era oração mas o cajado lembrava ele Deus está comigo ele levantava o cajado e orava as pragas vinham sobre o Egito praga 1 praga 2 praga 7 praga 8 praga 9 praga 10 o povo é liberto eles ficam diante do mar vermelho ele levanta o cajado novamente o mar se abre depois ele vai para uma luta ele vai para uma luta enquanto o cajado está para baixo o povo Israel perde a luta quando o cajado levanta o povo Israel prevalece então dois homens segura as mãos de Moisés com o cajado pra cima o símbolo da presença de Deus e hoje nós temos um símbolo da presença de Deus ela tem que nos lembrar que Deus é presente ela tem que nos lembrar que Deus é conosco ela tem que nos lembrar que Deus faz milagre ela tem que nos lembrar que não há vírus nem virose nem doença nem pandemia nem o inferno que possa prevalecer sobre um servo do Deus vivo ei isso vai passar e eu acredito que nós vamos sair mais fortes disso mais fortes mais conscientes que a família é importante família é importante qual o termo da nossa equipe de apreciando retorno à essência é muito forte a essência é Deus e a família buscar Deus em casa com a nossa família é isso aí essa é a essência e o senhor falou sobre sobre o teste de Deus que esse tempo é uma palavra que falou muito no meu coração e a todos nós aqui que Deus ele nos testa a gente está passando por um teste de Deus e quem passar pelo teste de Deus vai ver as grandes maravilhas de Deus vai ver os grandes milagres de Deus o senhor falou sobre o teste o senhor falou sobre Jó quando Deus provou a Jó Deus estava provando a Jó e Deus também nos testa para que a gente possa ver depois os grandes milagres é muito forte é muito forte você vê o Jó o Jó ele era um cara milionário muito rico ele era um cara que tinha uma família com 10 filhos os filhos não tinham temor a Deus ele é o homem mais santo do oriente a Bíblia diz isso mas infelizmente os filhos dele faziam festas regadas a bebida e eu sei lá o que mais acontecia naquela festa e aí Deus permite que o diabo toque na vida do Jó ele perde o dinheiro todo num dia só um dia uma pessoa me perguntou pastor acredita que alguém pode perder tudo sendo milionário no mesmo dia e eu falei pergunta pro pessoal lá da tsunami do Japão que não perderam tudo num dia a onda veio e em segundos levou tudo em segundo levou a obra de arte levou o carro levou toda a estrutura da casa levou o dinheiro que estava guardado levou o cofre levou tudo levou as joias que estavam guardadas no cofre levou tudo então Jó perde o dinheiro todo os dez filhos a casa cai e os filhos morrem naquela festa mundana ele perde a saúde porque uma chaga começa na cabeça a bater os pés ele só tem a mulher dele e a mulher dele fala pra ele Jó quanta temes a Deus estando nessa situação amaldiçoa a Deus e se mata quer dizer ele perdeu tudo ele perdeu a mulher e diz assim como falo uma louca falas tu recebia eu o bem de Deus e não o mal ele me deu e me tomou bendito seja o nome do céu pastor o céu explode e a recompensa chega ele com certeza pastor eu queria cantar uma canção que fala que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não desiste e tem a fé de Abraão e Deus tem um amor muito grande por Israel eu gosto muito dessa canção que fala desse momento que a gente está vivendo e tem tudo a ver com a palavra do Senhor para as nossas pessoas pode cantar pastor pode cantar pode vamos lá vamos lá se tudo está difícil a multidão já te canso meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé Deus entra na queda peleja por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não que tem a fé é de Abraão não morrer enquanto a promessa não se cumprir e tem promessa de Deus não morre não não desiste não que tem a fé é de Abraão se tudo está difícil a multidão já te cansou meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a mulher o meu Deus entra na vida beleza por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence quem está brincando não morrer enquanto a promessa não se cumprir tem promessa de Deus não morre não não desiste não e dei a fé é de Abraão morrer enquanto a promessa não se cumprir tem promessa de Deus não morre não não desiste não e dei a fé é de Abraão aleluia glória a Deus a igreja está em oração clamor pelo Brasil todos os dias a igreja a nossa igreja está em oração o clamor pelo Brasil nosso trabalho social está intenso e nunca mais a gente vai ser a mesma igreja ninguém vai sair dessa o mesmo então a nossa igreja ela está muito focada no digital o digital o digital não é mais um elemento não é mais um complemento ele é um elemento um elemento fundamental da história da igreja e Deus tem me dado o privilégio de falar para milhares de pessoas todos os dias tem uma galera que está aqui ouvindo a gente depois vai poder assistir essa live e a grande pergunta que cada um deve se fazer é o quanto eu sei fazer alguma coisa com Deus quando eu estou trancado em casa eu estou trancado em casa o que eu construo nesse tempo pastor mas construir como assim a minha empresa está lá pastor o meu trabalho está lá gente se nesse tempo a gente não tiver fé e criatividade para construir relacionamento com Deus para construir intimidade com o Senhor e saber para onde que Ele quer levar a gente depois dessa crise nós vamos voltar para a vida que a gente tinha que não será mais a mesma por quê? porque você vai voltar para trabalhar e alguém não vai acabar trabalhando contigo porque ele já foi demitido você vai voltar para buscar um dinheiro e o cara não vai te pagar porque ele vai dizer que quebrou existem situações que podem acontecer você tem que estar mais forte você tem que estar melhor você tem que estar mais ativo você tem que estar mais criativo para você saber lidar com o mundo que te espera nós não sabemos como vai estar o mundo nós não sabemos nós vamos chegar nas igrejas agora Marquinhos nós vamos encontrar o que? um monte de gente ferida um monte de gente triste depressão em depressão muita gente em depressão alguém que perde um monte de querido e essa semana eu sabe por exemplo o que pode ser feito pelo Marquinhos através das redes sociais hoje o que eu posso criar como eu posso inovar para o meu ministério esse ministério que você tem tão profundo tão especial percorrendo o Brasil em tantos cantos abençoando a igreja deixando um legado de amizade mas o que Deus pode fazer através do Marquinhos será que tem uma ferramenta será que tem alguma coisa que você possa comprar uns equipamentos fazer uma livezinha com qualidade semanal na tua casa você e Gabi e isso se tornar uma rotina das pessoas para ouvir e isso também vai trazer benefício financeiro porque as pessoas vão acessar as plataformas e vai tentar alguma coisa também em função disso o que Deus espera de cada um de nós nós não podemos ficar parados esperando o fim da crise para decidir o que vai fazer nós temos que confiar que Deus vai nos dar na direção e esse é um tempo de reflexão reflexão não, mas eu creio eu creio é como o senhor pregou a pandemia vai passar e a gente vai estar mais fortes ainda e vou falar uma coisa esses dias para mim está sendo a maior escola de Deus para mim para o meu ministério estou fazendo uma releitura de tudo orando jejuando e Deus falando comigo me dando direções e em off depois eu vou contar para o senhor testemunho da fidelidade de Deus e eu sempre ensinei a minha casa minhas filhas minha esposa nós sempre fomos fiéis a Deus fiéis a Deus e nós estamos vivendo e vivenciando a fidelidade de Deus nas nossas vidas nesses dias ontem por exemplo eu fiz um show online lá pelo Maranhão então algo inédito 60 pessoas assistiram foram duas sessões 60 pessoas então a gente está vendo a fidelidade de Deus o cuidado de Deus para nós para nossa família e vivendo algo assim dias sobrenaturais você sabe que eu sou meio agitado a gente viaja quase toda semana mas esses dias estão sendo os maiores presentes de Deus para minha casa para minha família e Deus nos sustentando aqui em casa e vendo o cuidado de Deus para com a família sabe viver esse ano cuidar de Deus para nossa família para nossa família você fez um show como é que foi esse show de ontem como é que foi isso as pessoas estavam no lugar como é que foi então eles contactaram o nosso escritório e eles queriam uma palavra uma administração e um louvor e aí eles me contrataram e eu fiz 40 minutos de som ao vivo online louco mas você fez em casa mesmo ou você foi para um estúdio como é que foi isso foi para um estúdio fizemos preparamos linkado no meu youtube e lá eles programaram foi um show interno dentro do youtube dentro do próprio youtube se essa moda pegar se essa moda pega imagina é mesmo e eles transmitiram só para o local ou ficou ao vivo no youtube para quem quisesse ver e ficou no youtube para quem quisesse ver também mas transmitir para o local impressionante algo assim sobrenatural e a gente às vezes preocupado quantas pessoas assistiram 60 pessoas porque não podia ter aglomeração então eles colocaram um telão um telão com 60 pessoas sentadas assistindo porque não pode ter aglomeração tinha que ser assim mesmo foi imagina assim algo assim acho que foi o primeiro cantor a fazer isso o primeiro cantor eu gosto ontem a fazer todo o Brasil a fazer esse esse trabalho Deus me ele me ele me eu fui sorteado por Deus para fazer depois eu te conto o que Deus fez Deus está fazendo é algo surreal surreal nas nossas vidas e como é que está a vida agora que a sua filha casou menos uma em casa eu falei para o meu gerro que ele tem que cuidar agora da casa então cuidar bem da Gabriela e eu sei que ele está cuidando bem da Gabriela mas a gente sente falta aqui mas Volte Meires vem aqui Volte Meires eles vêm o meu gerro gosta de fazer churrasco ele ama fazer um dia eu vou convidar o senhor para vir aqui para experimentar o churrasco do Jornal ele é bom ele é bom manda ele fazer o churrasco bom para a gente aí ele é bom inclusive pastor eu queria muita gente tem me cobrado muitos seguidores meus eu queria quero fazer uma live aqui em casa uma live pelo Youtube mas eu queria de certa forma fazer uma campanha de doação eu queria ver se a gente consegue fazer uma parceria com a nossa igreja porque eu sei que tem muitas comunidades que eu preciso eu sei que vocês estão fazendo a nossa igreja está fazendo um trabalho social de cestas básicas mas eu me proponho aqui à disposição para nessa live eu chamar o pessoal do Rio os irmãos para poder também doar alimentos e vamos ver se descobriu a estrutura da igreja que nós temos lá uma equipe de transmissão muito boa a gente pode fazer essa live lá na igreja você receber também outras pessoas outros convidados junto a você Gabriela André Leono isso um projeto e vai ter um QR code na tela para as pessoas poderem doar todo aquele dinheiro vai para as cestas bases o que você acha? vamos fazer isso vamos fazer eu vou depois se eu falar com quem eu falo eu vou chamar o senhor no whatsapp o senhor me dá as coordenadas porque eu quero muito fazer algo para abençoar a sociedade abençoar a comunidade a gente canta em muitas comunidades no Rio eu sei que tem muitas comunidades precisando nesse tempo famílias precisam de alimentos de alimentos de produtos básicos de higiene então eu me coloco aí à disposição para fazer essa campanha a gente vai fazer isso e eu queria dizer uma coisa para as pessoas a gente não pode só apenas dar cesta básica para as pessoas a gente tem nesse momento ser generoso para ajudar a fomentar o empreendimento dos pequenos empreendedores vou te dar um exemplo eu estou fazendo anúncio eu fiz um anúncio agora de algumas comidas fitness que eu fiz de membros da igreja estou ganhando nada com isso não eu fiz para ajudar uma pequena empreendedora que o restaurante dela fechou a ela vender comida congelada a minha mulher ela falou para algumas pessoas e nós compramos um ovo recheado aquele ovo de colher que minha irmã estava fazendo agora na época da Páscoa e a gente fez mandei presente para o meu pai para o meu sogro porque alguém que tem um pouquinho a mais faz isso e aquela pessoa vai vender 40, 50, 60 ovos e ela vai ganhar um dinheirinho para manter a casa dela e o negócio que ela vai evoluir nós temos que investir nas pessoas nesse momento e não pensar simplesmente não vou reter o meu dinheiro que eu tenho quem não tem que se dane não sabe a gente precisa precisa ter uma consciência que se a gente comprar quem está com o seu negocinho pequeno comprar nesse momento se tiver que comprar alguma coisa vai comprar agora claro não estou falando para jogar o dinheiro fora não comprar o que precisa mas comprar para fomentar para ajudar o pequeno empreendedor a avançar porque se os pequenos empreendedores passarem dificuldade eles não tem capital de giro para segurar eles não tem uma grande rede supermercado ela tem dinheiro para segurar um mês dois meses mas aquele cara que está ali no dia a dia um restaurante pequenininho um salonzinho pequenininho ele conserta a geladeira outro conserta ar-condicionado aquele mecânico que conserta cinco seis carros por semana essa galera se não tiver o nosso apoio agora eles vão quebrar com certeza então precisamos nesse momento requisitar o serviço dessa galera ajudar os pequenos empreendedores ajudar os pequenos isso com certeza conserta logo fogão conserta agora tem que consertar ar-condicionado conserta agora porque o cara tem trabalho com certeza com certeza ah não meu apassionado está quebrado mas vou consertar só daqui a 90 dias não conserta agora senão a senhora vai quebrar conserta agora porque aí já é emprego gera trabalho para quem está precisando nesse momento é isso aí esse momento que Deus que Deus use os prefeitos governadores né pastor que eles tenham entendimento sabedoria nesse tempo que Deus abençoe o presidente da república também nosso presidente e que dê sabedoria às autoridades aí para poder para poder encarar esse tempo aí é um tempo difícil que nós vamos passar nós vamos passar hoje tem uma composição de hidroxicloroquina com azitromicina que se comprovou extremamente eficaz quando a pessoa toma até o quarto dia de sintomas do coronavírus então o presidente já estava falando sobre isso infelizmente alguns governadores não quiseram usar isso porque ficou aquela coisa como se fosse o remédio do presidente pura politicagem lamentável lamentável né pastor é triste é triste então as pessoas podem tomar essa medicação se você chegar num lugar não te der essa medicação você está com sintomas de coronavírus pede ao médico para te receitar porque você vai enfrentar a doença vai passar por ela e não vai morrer e não vai morrer e tem promessa de Deus e a gente não vai morrer antes delas não como cantou o Marquinhos agora há pouco agora nós precisamos ter um pouco de consciência nesse momento nós vamos voltar as nossas atividades o nosso trabalho mas poxa não vamos parar de lavar a mão não vamos parar de ter alguns cuidados não vamos parar de limpar a sola do sapato quando chegar em casa não vamos parar com aquelas coisas que são importantes para manter a saúde da nossa casa entendeu por que não vamos mais lavar a mão o álcool gel está caro não precisa de álcool gel só chegar em casa a primeira coisa é lavar a mão não fala com ninguém sem ter lavado a mão caramba chegou na rua ficou o dia inteiro chegou em casa não vai tomar banho daqui a pouco toma logo isso chega em casa toma um banho pega a roupa suja bota lá fora para pegar um vento ou então bota lá a mão aplica o bota para lavar se a gente tiver alguns cuidados nós vamos ter saúde para muito tempo e as pessoas precisam saber que Deus faz a parte dele mas a nossa parte é a gente o exemplo clássico a gente sabe é que quando Deus Jesus chega diante do tumor de laço ele vai dizer tira a perna todos nós já ouvimos isso Jesus poderia curar um morto não poderia tirar uma pedra não poderia ele poderia falar assim perna move-te daqui acabou a pedra não ia rolar ele disse retirai a pedra ele disse tire a pedra tirem a pedra que o mais importante eu faço e sabe o que os especialistas dizem que Jesus teve que falar Lázaro vem para fora sabe por que Marquinhos porque se ele falasse apenas ele vem para fora o poder o poder e a autoridade Jesus é tão grande que todos os mortos de todos os tempos sairiam das tumbas então ele está dizendo Lázaro vem para fora ou seja só você é só você e é esse poder que está disponível para a gente e esse poder nos é lembrado pelas canções que o Marquinhos faz pelas canções da Gabriela pelas canções dos Levitas somos lembrados pelas pregações pelas lives dos homens de Deus e nós precisamos tomar posse disso não adianta eu falar isso aqui funciona para o outro eu tenho que falar isso aqui funciona para qualquer um é a palavra de Deus agora se eu não leio se eu não como a palavra se eu não vivo a palavra como é que eu vou ter fé como é que eu vou ter ousadia como é que eu vou acreditar em milagre como é que eu vou viver esse momento com vitória vai ficar ruim então Marquinhos nós estamos chegando ao fim da live aí por causa do horário eu queria agradecer muito a você por esse privilégio esse bate-papo essas canções prazer todo meu estou honrado demais e vamos fazer um projeto para arrecadar alimento para as pessoas tá? isso sim senhor vamos embora vamos ter ele lá cantando então a família é linda obrigado e para nós é uma honra ter o senhor como nosso pastor né e me sinto honrado né porque nesse tempo difícil a gente tem um pastor a gente tem uma cobertura espiritual nos dando cobertura e a igreja batista é a minha igreja é a minha bandeira e claro minha bandeira é Cristo e ter um pastor como o senhor é uma honra muito grande amém uma honra muito grande e que Deus te leve a voos que você nunca sonhou teus voos já foram altos porque você é um vitorioso mas que voos ainda maiores cheguem deixa eu te falar uma coisa aperta no comentário aperta no comentário fica com o dedo apertado aí nesse comentário aí vai aparecer assim inibir inibir comentários aí você inibir os comentários sabe fazer não? fica com o dedo apertado em comentário fica com o dedo apertado fica com o comentário não inibir ocultar né? ocultar ocultar isso isso aí agora a galera pode tirar um selfie da gente tirar um print aí da tela a gente dando uma risada aqui e aí eles podem publicar nos stories deles marcar a gente pra mais gente assistir essa live nos seus stories mais gente certificada tá bom? sim vamos lá vamos lá foi foi publica aí publica aí nos stories de vocês aí e me marque marca o Marquinho e se você não me segue eu peço que você me siga aí pra gente tá em comunhão e eu possa passar arroba Josué Valando Júnior arroba Josué Valando Júnior pode Marquinhos Gomes Oficial isso poxa que prazer você é um pastorzão da minha vida meu pastorzão vamos juntos te amo demais ó e o senhor também e é uma ilustração né quando a gente fala eu posso dizer hoje que eu sou um cachorro que tem um dono né eu não sou um cachorro sem dono eu tenho um pastor né o pessoal fala ah Marquinhos viagem por aí não tem pastor não tem igreja eu tenho igreja eu tenho meu pastor e poxa eu sou um conselheiro e um amigo amigo conselheiro cresci muito te ouvindo cresci muito e cresço muito ao teu lado e eu te amo demais você edifica demais a nossa igreja e um dos teus segredos é o vínculo que você tem com a igreja local você não é um você não voa sozinho você voa debaixo da oração e da intercessão de um povo que acredita em você e no teu ministério essa é a diferença não se trata de ser independente ou de ter gravador se trata de ter igreja então obrigado seu carinho beijo grande fê com Deus um beijo beijo grande